O que se passa pela sua cabeça Quando se resta nesse pecado Você nos fazendo fome Uma questão milha E a necessidade pede Você pode abrir a pessoa Que não tem nada a ver com o seu cotidiano De vida normal Mas se for um dia Mas se for outro então E agora vamos sempre virar Assumando o homem É cada vez que parado em meu O tempo será o propósito do progresso Consigo mesmo Está só, está só, você é da só Odeado pela maioria das pessoas Vindo de má conduta E meu objetivo Sua gente quebra, quebra, quebra Eu amento, só que eu te quero Você anda tomando várias atitudes Que não convém E vejo então Só um monte de amor de vida normal Não há limites para aquele que quer conquistar Não há limites para aquele que quer conquistar Ninguém é que é incapaz Fica nem com a consciência Não há semente da paz Ajudar meu próximo mais do que você pode Sempre é sorte, o corajoso Não tem discursos da força divina Não vai me abandonar O despertado amanhecerá Uma nova conquista De quem Deus entregou E para aquele que acredita Injustiça Injustiça Alvaro nas mãos de Deus Sempre é que é ele Para que não seja mais um homem Pelo contrário Alta, Bob, que é a vitória Eu não quero nada Na palma da sua mão O salho quer dar mais trabalho Dentro valoriza seu ato A divinidade Esse princípio de viver O maneiro Venha o doio da sua piedade Piedade Não tem piedade De todos aqueles Espere de um milagre a virtude Daqueles mais de mãos Três acreditados da vida Eu digo a eles Sinto lugar, sou comprida Que vacina Vai Deus Vai Deus Vai, vai, vai O Brasil é o sofredor Todos nós Não tem piedade Não tem piedade Se tu luta, sou comprida É tipo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai O Brasil é o sofredor Que não é o doido Se tu luta, sou comprida É tipo Se tu luta, sou comprida Vai, vai O Brasil é o sofredor Todos nós Se tu luta, sou comprida É tipo Assim Se tu luta, sou comprida É tipo O Brasil é o sofredor